Se meus joelhos não doessem mais Diante de algum motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisquei o anzol Aisquei o anzol Aisquei o anzol Aisquei o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Que curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Como os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões E se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Aisquei o anzol Que se foi Aisquei Aisquei Que se foi E se eu ousar catar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena